Olá, hoje eu vim mostrar pra vocês o novo alisamento da Troia Hair, que é a progressiva vegano e eu vou explicar um pouquinho sobre esse produto e a diferença entre ela e a orgânica. Então vamos lá, o que tem de diferente na progressiva vegano? Pessoal, a progressiva vegano é um passo único, tá? Por que passo único? Porque o pH dela, diferente da orgânica, é 2,5 a 3,5. O da orgânica é 3,5 a 4,5. O que significa? Significa que o pH mais baixo, ele sela mais a cutícula. E por que ele sela mais a cutícula do que a progressiva orgânica? Porque por ser um passo único, ela precisa penetrar no fio e selar. Já a orgânica, a gente pede que use o shampoo anti-resíduo pra abrir a escama do fio e ela conseguir penetrar. Então uma das diferenças é o pH e como ela age no córtex capilar, certo? Outra diferença é que a vegana, ela contém óleo de abacate, macadâmia e óleo de coco, que são agentes nutritivos e humectantes para o fio, tá? E a babosa, o que a babosa faz? Ela devolve a água para o fio, ela auxilia no crescimento e ela é fortificante, certo? Então uma das diferenças são essas também. Já a orgânica, o que ela tem? Ela é reconstrutora, tá? Então ela tem a queratina brasileira, que ela repõe a queratina do fio, perdida por química, perdida no dia a dia, por agentes mecânicos como, por exemplo, chapinha, secador, certo? Óleo de girassol e argã também repõem a oleosidade do fio. Outra diferença é que a progressiva vegano, ela é verdinha. Por que verdinha? Porque ela é matizadora, mas verde matiza o cabelo, matiza sim, pessoal, ó. O verde, ela tem o mesmo matizador que tem no matizador verde, deixa o efeito perolado. Já a progressiva organic, ela tem o mesmo matizador do blue. Se não é vegano, tem o nome vegano por quê? A matéria-prima não tem origem animal e também não são testados em animais. Mas só a vegano? Não. A linha completa da Troia tem esse respeito pela natureza e não usa esse tipo de matéria-prima de origem animal e nem testamos os produtos em animais.